Olá! Eu fiz uma série falando sobre o tema adoção, alguns vídeos falando sobre a minha experiência, as minhas ansiedades. Esses vídeos que eu fiz foi para poder tirar dúvida de algumas pessoas que têm dúvida com relação ao processo, o tempo de demora, a atualização do processo, como fazer para poder saber a posição na fila, qual posição você está em trigésimo lugar, se você está no primeiro, se você está lá no mil para trás, na sua situação nacional e regional da cidade que você mora. Então eu fiz esses vídeos com o intuito de esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas com relação a um processo de adoção, porque a gente tem muita ansiedade, você tem muita apreensão, medo, medo até bobo de passar pelo psicólogo, que é bem tranquilo e é bem, como é que eu posso dizer, uma coisa bem familiar, você se sente conversando, como se estivesse conversando com alguém da sua família, com a total liberdade de poder falar, de poder rir, sabe? É muito bom. A vinda da assistência social na nossa casa também é bem tranquila, é como se você estivesse recebendo uma visita, apresentando a sua casa com o orgulho que nós temos de apresentar a nossa casa. A casa tem que estar sempre organizada, eu não falo que tem que ser uma casa chique, né? De dez quartos, mas uma casa organizada, uma casa que foi feita para receber uma criança, né? Com organização limpa, né? Com as coisas dos seus devidos lugares. E a entrada do processo também que eu falei, que eu só cheguei lá, entreguei a documentação, corri atrás de todos os documentos, porque eu não demorei muito na hora que eu peguei a lista, que essa lista eu fui lá no fórum para saber, me deram uma lista lá no fórum. No eu preencher essa lista, eu rasurei a lista e depois eu consegui imprimir uma bem parecida pela internet, procurei lá e preenchi, levei no dia, aproveitei só as páginas que eu não tinha rasurado, porque a ansiedade é tanta que a gente até consegue rasurar a página das folhas, né? Então, eu levei lá bem rapidinho, eu não gastei uma semana, eu não lembro quantos dias, mas foi bem rápido, porque eu fui no posto de saúde, consultei, e a última etapa minha era a consulta no posto de saúde, porque a documentação sai tirando tudo aí contra o Xerox. Nós conseguimos também o contra-cheque do meu marido. Então, a gente foi lá e levou essa documentação toda. Na hora, a gente recebe o número do processo, só que eu não sabia, então eu não consultava até então. Hoje eu não consulto mais, porque o meu processo já está concluído, então eu não consulto mais o TJ, porque está lá, acho que os próximos passos que vai entrar lá é quando a criança estiver comigo, que eles vão vir aqui em casa saber o que está acontecendo, como é que está o processo de adaptação. E quando eu levei esse documento, mais ou menos, foi mais de um julho, agosto, setembro, outubro, novembro, seis meses depois a gente teve o curso lá no fórum, né? Sobre adoção, o que é adoção, processo de adoção, não devolve a criança, aquele processo todo. E aí já demorou para elas virem em casa, foi mais de um ano para a gente passar pela psicóloga. Depois a psicóloga demorou mais ou menos um a dois meses para a assistente social vir na minha casa. E aí demorou uns quatro a cinco meses para eu estar habilitada, que é quando eu considero entrar na fila. Hoje são dois de fevereiro, o vídeo vai entrar no ar na próxima semana, então já vai estar dando após a data de eu ligar lá para a psicóloga, porque eu vou sair dessa fila no dia seis. Então dia cinco eu vou estar ligando lá para a parte psicossocial do fórum de Santa Luzia, para que eles não estão recebendo pessoas lá, porque a pandemia, né? Fecharam de novo o fórum, atendimento presencial não tem, então só pelo telefone. Então eu vou ligar para lá para ela estar me colocando de volta na fila, e provavelmente depois que passar essa pandemia, a gente deve passar de novo pelo psicólogo, que são perguntas, né? Talvez até para saber se a gente ainda quer adotar a criança, se mudou a... Como é que fala, gente? Quando você escolhe lá o perfil, se a gente mudou o perfil, nós não vamos mudar o perfil, o meu perfil é de zero a cinco anos, menino ou menina, cor indiferente, sexo indiferente. Então nós não vamos mudar isso, porque tem que ser de acordo com o que eu consiga, que eu possa me adaptar. Então para mim, meu marido é uma criança de zero a cinco anos. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês nesse vídeo, que vocês possam... Pode perguntar para mim o que vocês quiserem perguntar, se não quiser perguntar aqui, que outras pessoas vão ler. Dá o seu joinha, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações, e deixa aqui embaixo seus comentários, tá bom? Ou você pode ir também lá no meu Instagram, Sandra Zeferino Santos, arroba Sandra Zeferino Santos. Eu vou deixar escrito aqui, e vou deixar na descrição do vídeo, tanto o link para você olhar a sua posição na fila, quanto o link dos outros vídeos para você acompanhar, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!